Tudo bem, você se mandou Te esperando, tão jantando É, planejando Um futuro normal e mal Princesinha dos cachos de mel Vai, enfim, calçar seu sapato Esquecido num baile Vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto Se lembrando, duvidando, planejando Um futuro normal e mal Princesinha dos cachos de mel Vai, enfim, calçar seu sapato Esquecido num baile Vai, vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto Se lembrando, duvidando, planejando Um futuro normal e mal Vai, vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto Vai, vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto Vai, vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto Se lembrando, duvidando, planejando Um futuro normal e mal Vai, vai rasgar os meus retratos E chorar sozinha no quarto